Fala galera, eu sou o Natsuki e hoje vamos dar continuidade aqui em Dreadout 2 É um jogo que, puta que pariu, que jogo foda Vou botar aqui, carregar jogo Aqui, cara, eu não preciso nem ocultar a data e hora que eu costumo fazer Porque o telefone da Kalanga mostra o dia e a hora que eu tô jogando Então não adianta eu ocultar pra mostrar o dia Eu aperto aqui, mostra exatamente o dia e a hora que eu tô jogando Como eu vou abrir isso aqui de tempo em tempo Eu não quero ficar toda hora mexendo nisso aqui Cara, eu posso voltar pra escola ou eu posso continuar aqui Mensagem ainda não consigo Contato também não Como jogar não é o que eu quero Cara, esse jogo tá muito bonzinho Só que eu reparei uma coisa Eu tava editando o vídeo lá Eu tô no mesmo dia do primeiro vídeo aí, como vocês puderam ver A conversa entre os personagens Nem sempre você consegue escutar o diálogo Você É o que eu já vi na última vez que a gente jogou É Olha, tá Cabrinho, uma cabra ali fora Ela trocou de roupa? Ela se arrumou? Ah, se eu soubesse deixar ela do jeito que eu tava antes Ó, tá pra dormir? Vou arrumar a cama Sério, dorminhoca Você tem umas duas coisas pra fazer? Devo usar uma jaqueta para esconder essas... Essa o quê? Devo usar uma jaqueta para esconder essas confusões? Deixa eu ver Nossa, olha que bonitinha, cara Não, cara, não Ela é muito bonitinha, na moral É... Eu tava dizendo Que a conversa entre ela e um outro personagem Dá pra você escutar o áudio Só que do nada fica sem áudio Tipo, não tem... A pessoa não conversa Aí começa a aparecer a legenda sem ter a conversa Eu não sei se foi intencional isso Não sei se... É uma falha por causa da legenda Por causa da tradução Uma declaração por escrito Para garantir que eu informei a escola É isso mesmo? Eu não vi tudo Estou feliz que acabou Foi uma experiência traumatizante Espero que... Não me peça para voltar para aquela cidade amaldiçoada novamente Uma declaração por escrito Para garantir que eu informei a polícia Todas as semanas Estou feliz que acabou Foi uma experiência traumatizante Só espero que não me peça para voltar para aquela cidade amaldiçoada novamente Gente, perdão Porque eu sou bem lento para ler Geralmente eu leio sem falar por voz E eu consigo ler mais rápido Eu lendo por voz eu sou mais lento Então não sei porquê Minha mãe Minha irmã Eu acho Isso é russo? Isso é russo? Tá, não sei se é russo Isso é russo Ah, deixando a criança assistir isso. Eu vou assistir tudo. Eu esqueci de olhar as legendas das conquistas na Steam. Bem mole. Eu tô viajando na televisãozinha ali. Cara, eu tô perdendo tempo aqui, Ludo. Olha isso. E aí, voltou. Resolveu sair de casa. E acabou. Meu Deus, eu vou ficar assistindo televisãozinha, o vídeo todo. Comercial, que sacanagem. Acabou? Isso vai me dar problema, não vai pro YouTube. Com certeza eu vou receber mais vídeos. Com certeza eu vou receber mais vídeos. Não é hoje, não é? Não. Com a televisãozinha. Tá, desliguei a TV. Finalmente. E aí, agora não. Ligou sozinho? Com a televisãozinha, não é? Com o que é isso? Com revisãozinha. linda. Acabou de novo. Cara, olha o meu personagem que bonitinho. Acabou mesmo, posso sair de perto da televisão. Desliga. Desliga. Não, já vi isso. Oi. Ah, proprietária. Indo para a escola, né? Não se esqueça de pagar o aluguel deste mês. A gente está quase vencendo. Você só pode me cobrar depois que vencer, fi. Tá, então aqui é a saída. Colega de quarto de linda. Estou tão faminto, mas só posso pagar este mil instantâneo. Onde foi eu parar todo o meu dinheiro? Que eu roubei. Ai, musiquinha. E o YouTube. Eu não tenho nada a ver com isso. Ele faz parte do jogo. Olha, um minutinho também. Ele faz parte do jogo. Aqui são outros quartos. Não tenho como entrar. Tá, minha porta está aberta. Como é que eu fecho? Eu não sei se eu vou ter para gravar o negócio. Eu não posso segurar ele. Ai, PCR. E esse sapato? Cara, a mulher falou uma coisa do caramba e só apareceu ali uma bolinha. Aquela gata travessa. Ó, agora não tem mais personagem falando. Ela roubou um dos meus sapatos. Onde diabos ela está? Tá vendo? Tá vendo? Teve a fala do personagem. Depois não teve mais, ó. Juro que vou dar uma surra nela. Bom dia, linda. Desculpe. Eu não percebi que você estava ali em pé. O quê? Você quer a minha mochila emprestada? Claro, eu posso fazer isso. Eu até te dou, se você puder me ajudar a encontrar o meu sapato. Por favor, só dá um... O quê? Meu namorado comprou para mim. Eu falei assim, o namorado? É, ela tem a cara de ser mais velhinha. Tá, eu tenho que pegar o sapato para ela, né? Quem prometeu me dar... Caraca, vai dar mochila só para pegar o sapato de volta. Em troca de encontrar o seu sapato roubado. Ela me disse que o culpado é um gato. Eu tenho que encontrá-lo. Gatinho, gatinho, gatinho. Vou ganhar uma mochila só por pegar o sapato do gato. Caraca, olha esse joguinho. Tá muito bom. Ah, eu podia ter entrado na frente dos caras para ver o que dava. Caralho, os caras passam por cima sem dó. Era para tomar a pancada só do primeiro. Eu não queria tomar a patada dos dois. Tomei a patada dos dois e morri. Eu só queria testar, gente. Eu sou assim. Fazer o quê? Dá para subir? Eu não testei subindo. Achei um gato. Achei um gato. Cara, achei de gato. Colega de quarto de linda... Ué, outra? Este lugar é uma porcaria. Cada quarto é pequeno, com instalações abaixo do padrão. O aluguel é tão caro. Devo procurar outro lugar? O que você acha? A propósito, você consegue ouvir mulher estranha rindo lá em cima? O que ela falou? É, vai em cima. Ah, passou por dentro? Não dá para abrir a porta. Não dá para abrir a porta. Cara, mas esta aqui não é colega de linda. A colega de linda está lá embaixo. Ou esta aqui é colega de linda e a outra não é? Não dá para entender. Não dá para entender. Colega de quarto de linda está lá embaixo. A não ser que eu tenha dois colegas de quarto. Lembre-se, amanhã é o dia. Não invente desculpas. Cachorra! Deixa eu tirar foto sua. Ah, deixa eu tirar foto da menina lá em cima. Já morri mesmo, essa porra? Matei o boy sem morrer. Fiz o game sem morrer. Primeira parte. Na parte mais baixo, o cara me atropela. Friends com a Sale 2020. OK, vamos lá mesmo. Ai eu inventaria como foi assim. Vamos lá no Mercador. Lbro com os impostos, eu vejo seus impostos. Tá baixo. Chegou essa fala aqui já. Cara, a gente quer que eu vá em pizza, vamos. Cuidado com esse trânsito aqui, que os caras não perdoam a mão. Olha isso. Cara, olha essa cidade, mano. Esse jogo tá muito bom, mano. Não dá pra entrar. O gamer de celular. Que time é isso? E aquilo? E você me leva? Hein? Você está falando comigo? Um gato? Acho que ele foi por ali. Perto daquela estátua de tigre ruim. Ai, estátua de tigre ruim. Ai, estátua de tigre ruim. Presidente curioso. Você parece tão pálido, né? Você tem tido um solo agitado recentemente? Talvez você devesse... Como é? Talvez você devesse ler sua sorte. Acho que o karma ruim pode estar dando a você mais vibrações. Pessoalmente, eu não acredito nessas porcarias. Porque as pessoas sempre têm negatividade. Não importa quem seja. É verdade. O que é pra esses três pontinhos? Vou anotar a placa desse cavalo. Pronto. Lembre-se de trocar as baterias do seu relógio depois. Vai roubar um relógio nesse. Sim. Um dia, quando eu tiver esse tipo de dinheiro, essa obra-prima será minha. Uau! Você tem que assustar as baterias do meu. Você tem que assustar muito. Nossa, que menina feia. Estranha pra caralho. Não se aproxima das pessoas assim. Que surpresa. Bem, você não vai dizer nada. Que criancista. Você tem que assustar o seu relógio, hein? Vem outra vez, quando você está pronta para falar. Uau! Você está com medo de não se apressar. Bem, você não vai dizer algo? Você está com medo de não se apressar. 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 Eu posso dizer pelo olhar em seus olhos, eu acho que foi isso que ela falou, você está curiosa sobre o meu trabalho, com como eu posso explicá-los facilmente, atualmente estou investigando locais e avistamentos de lendas urbanas, estou tentando provar que esses fenômenos sobrenaturais não são apenas rumores, mas fatos concretos, mas meus colegas da universidade não concordam. Eles dizem que fenômenos sobrenaturais não passam de lendas antigas, e eu estou determinado a provar que eles estão errados, precisa provar não tá feia, porque a verdade está lá fora, nem sempre é escrita em livros empoeirados, como este local por exemplo, muitos afirmaram ter visto um fantasma nesse exato local, infelizmente cada um deles é considerado delirante, E eu estou com eles porque acredito que essas coisas são real... Tudo que eu preciso é de uma peça de evidência sólida para apoiar nossas crenças. Algo estranho com esta pintura, talvez eu devo olhar um pouco mais de perto, mas Mona disse que algo estranho com a pintura, talvez eu devo olhar um pouco mais de perto e tirar uma foto. O que você fez? O que você fez? Deixe-me ver isso. Você... Como você pode fazer isso? Eureka! Eureka! Esta é... Esta é... Esta é a prova! Parece que você é capaz de capturar as fotos reais por trás das lendas. Por favor, ajude-me a conseguir mais fotos como esta. Você vai? Muito obrigada. Qual é o seu nome? Ah, linda! Por favor, venha conversar comigo sempre que encontrar algo. Juntos vamos provar que as lendas urbanas são reais. Tá, ela não sumiu com minhas fotos não, né? Ah! Cadê minhas fotos? Tá aqui, Ghost Padger. Tá, minhas outras fotos sumiram. Quem prometeu da mochila, ela me disse que o culpado é um gato, eu tenho que encontrá-lo. Tá, eu ainda tenho que achar o gato e a missão da Mona é que não tem nada a ver. Tem esse corredor aqui. Nossa, deu uma congelada travada. Cara, que joguinho gostosinho. Gente, eu esqueci de avisar no primeiro vídeo. É... O... Dread Out 1. Eu não lembro se eu cheguei a fazer o vídeo do outro final que eu fiz. Mas... A das conquistas eu tenho certeza que eu não fiz. Eu não mostrei também que... Não, não, não. Eu quero continuar aqui. E... Posso atravessar? A das conquistas eu tenho certeza que eu não fiz. E, cara... Eu acho que eu já até avisei isso em algum vídeo, sei lá. Mas... Acho que foi no vídeo do Kipro Zapudark, talvez. Porque, cara... É... Depois que eu fui correr atrás das conquistas do Dread Out 1... Cara... Logo no início... No início do game, que você chega no colégio... E... Elas ficam brincando. Ela e a melhor amiga dela. A Linda e a melhor amiga da Linda, que eu esqueci o nome. Ira. Elas começam a brincar na frente do colégio. Cara, eu voltei pro início, né? Fiquei pro outro lado aqui agora. É... Vou botar o fogo aqui. Não tem como conversar com eles. Quando você chega no colégio conversa... Elas brincam lá e tal. Fica a noite, né? E... Quando fica de noite, você pega o controle da Linda de novo. Você consegue jogar de novo. Aí... Se você voltar até o início... Pra tentar sair do local, pra você zerar o game... Eu pensei nisso, né? Pô, vou... O que acontece se eu voltar no início... Pra... Pra ver o que acontece, né? Porque... Pô, você chegou até o colégio. Não tem nada. Pega o carro e vai embora. Ao pensar em voltar... Cara... Tem um... O maior bicho do mal... Impede você de voltar, maluco. Mas tipo... A imagem... É muito foda. É muito foda. É o senhor fantasma. É o senhor monstro, mano. A parada é muito... Fora do normal, mano. Não tem mais nenhum... Bagulho escondido aqui, não. Só faltava ter um monte de lugares escondidos... Fantasmas aqui. E uma conquista foi achar todos os fantasmas escondidos. Tá, provavelmente é pra lá, né? Pô, falou de estátua. Nunca veio um estátua. Semana tá aqui. Asi gente da loja A. Bom dia, senhorita. Bem-vindos... Bem-vindos? No plural? Ao Iris Martin. Nossos produtos são 100% feitos por locais. Apoiar nossas indústrias locais ao nosso lema. Apoiar indústrias locais ao nosso lema. Tá, mas eu não posso entrar aí. Eu acho que eu não sou tão bem vendo assim. Semana tá aqui. Tá, eles não ficam falando isso. Tem mais coisa pra lá. Cara, eu quero saber até onde é o tamanho desse local. Tato de tigre, achei. Mas é óbvio que eu vou explorar o jogo todo. Eu vou perder muito tempo. O bom é que se eu fosse me afastar muito... Vou ficar no meio. Tá, não vou arriscar não. O bom é que se eu fosse me afastar muito da cidade, ele vai me dar uma mensagem de que eu vou sair da cidade. Igual aconteceu quando eu fui pra lá. Eu acho. O cara tá bloqueando o caminho aí, né moço? Parece um monte de poeirinha aqui no mouse impédio. Lavei e começa a cair poeira em cima dele, de sujeira. Ai, tá fechado. Não, sou louço. É uma mocinha, você tem que caminhar. Só que não tem ninguém vendo, então você é um macho. Nada a ver, né? Tá com pressa a filha, tem que correr. Qual é a hora aí? Qual é a hora do telefone? Ai, duas e trinta e uma da manhã. Obrigada. Como é que tá de dia? Eu tô no Brasil. Cara aleatório que fala coisas aleatórias sobre literatura. Você identifique-se de ler com frequência. Quem sabe possa salvar sua vida. Quem sabe possa salvar sua vida. Tá. Eu tô vendo algum gato por aqui, hein? Achei. Não vai bater no gato não, hein? Dama barredora de vinho. Hum, encrenqueira. Sempre fazendo bagunça. Me faz trabalhar mais duro. Com quem você está brincando hoje? Um sapato? Ei, você, é seu? Aviso justo. Não tente pegá-la à força. Ela arrancou o dedo de um cara na semana passada. Na última vez que ela não lhe tudo. Essa dama aqui é uma diva. Ela só está interessada em comer... Pecel Lele. Talvez você possa atraí-la com isso. Isso me lembra que eu não tome café da manhã hoje. Ou um prato de... Não, seria bom. Ai... Tô com dor de estômago. Preciso é que ele desce desesperadamente. Ixi! E eu vou tentar. Quero perder um bico pro gato. Hum, não. Eu não estou tocando esse gato. O gato está meio rancoso. Em algum momento essa mulher vai comer. Eu posso pegar o bagulho dela e dar para o gato. Ou será que eu posso falar que eu vou pegar a comida dela e dar para o gato? Estou com dor de estômago. Preciso daquele pecel Lele desesperadamente. Eu tenho que escolher para quem qualquer mulher vai dar para o gato. Cartomante. Hum... Não hoje. Em breve. Caralho, essa mulher também é bonita, hein? Ai... O que que tá falando no cinema? Filmes de terror de novo? Deu assisti-los? Um encontro no cinema com alguém seria bom. Pode ser comigo, Luiza. Eu estou a vontade de levar no cinema. Filmos de terror de novo. Deu assisti-los? Onde é a saída? Tá, aqui é a saída da cidade, ó. Eu tento sair, dá isso. Vamos ver as notas aqui. Eu encontrei o gato que roubou o sapato de Kim. E a barredora me disse que eu só posso recuperar o sapato atraindo o gato com pecel lelê. Agora eu tenho que encontrar esse prato. Provavelmente lá no início, né? Não é aqui. Cara, o FBS cai do nada, maluco, por exemplo. Mas ainda assim é um jogão, maluco. Cara, não me arrependo. Eu só comprei o jogo porque o pessoal da Central de Traduções pediu a tradução pra esse game. Ué, não tem peçador ali também. Caraca, eu mando a coisa aqui no Benicinho. Cara, eu vou ter que faltar no início, né? Agora eu posso entrar aqui? Tá. Mas tem um caminho que eu não fui ainda, né? Essa rua é na direita. O quê? Eles já foram lançados? Oh, meu Deus. Isso é tentador. Na... Acho que eu vou pular eles. Copos piratas não são legais. Quase de segurança local. Você estuda na Isma... Havana 5... Cara, eu não ouvi tudo. De acordo com as senhoras, a escola foi construída sobre um antigo cemitério cheio de espíritos inquietos. Até agora, as senhoras ainda estão oferecendo sacrifícios para aliviá-los. Trabalhava lá como vigia noturta. Foram noites cheias de horrores. Eu não fiquei muito tempo. Saí depois de três noites. Trabalhar lá era ruim para a minha sanidade. Pague, né? Nem escolarizar, né? Aquele lugar é tão assombrado. Era isso que eu não cheguei no início. O que sacrifícios seriam esses? Animais? Cara, o vídeo vai ser só eu explorando a cidade. Opa! Aqui talvez eu consiga o lanche lá. O gato. Aproveita e leva para a mulher também, se ela quiser. Mas eu vou ter que levar dois lanches. Um para o gato e um para a mulher. Um para o gato e um para o gato. Olá, senhor. Vem os dois de peçando ali. Desculpe, senhorita. Nós não estamos... Agora aquela senhora varredor de robo. Ela teria duas poções sem problemas. Aqui estão dois de peçando ali. Estão por... Punta da casa. Caral, cliquei. Por favor, rediga a ela. Eu vou parar de clicar aqui, senão vou acabar pulando mensagem. Porque você já não pulei. Que todos os dias seriam mais brilhantes se ela sorrisse com mais frequência. Ih, o cara gosta dela. Peçando ali é... Peixe gato. Frito com condimento. São Paulo. Peçal. Será? Se é assim que se pronuncia. Acompanhado de tofu ou tem pé frito. Será que se pronuncia isso também? E geralmente comido... Ah, deve ser é geralmente comido com arroz cozido no vapor e não i. Mas tudo bem, deu pra entender. É um prato javanês popular, amplamente consumido em muitas cidades indoneses. Muitas cidades indoneses. Eu vou botar pra da Indonésia pra ficar mais bonitinha a tradução. Muito obrigado, senão. É... Cara, eu só abri aqui, cara. Ué. Se eu clico na chave, ele passa a planta. Nossa, se eu clico no outro, também passa a planta. Ah, é delay, mano. Não. Por que eu não mudou pra chave sozinho também? Entendi. É, algum bugzinho. Deu as pessoas lindas de querido. Um para o gato, um para a varedora. Eu preciso voltar e entregar esses pratos. Eu acho que eu sou obrigado a fazer essa missãozinha, pra sair daqui. Apesar que tem opção pra eu sair da cidade, né? Eu podia sair sem... Ai. Eu podia sair da cidade sem entregar esse lanche. Não, isso podia ser um pouquinho mais rápido. Ela tá correndo assim pra não suar muito. Quem que lhe entrega o primeiro? Vou pegar pra ela, senão o gato pode correr. E aí, você trouxe dois? Muito obrigada. Aqui está. Aproveite sua comida, menina malvada. Sapato direito de Kim. Sapato direito de Kim, que foi roubado por um gato. Foi roubado por um gato. Ela pede para a linda para encontrá-lo. Como recompensa, ela prometeu dar a sua mochila ali. Tá, agora eu tô no sapato, né? Missão cumprida. Agora, dar o sapato roubado a Kim, para que eu possa pegar a mochila. Não podia ser um espírito sair voando até lá pra aqui, né? Cara, engraçado que quando eu joguei o Dreadhought 1, Eu marquei o nome dos personagens direitinho. Tinha marcado quem era o Calango lá, quem era a outra menininha, a Ira. Agora eu não lembro de ninguém. E os personagens aqui têm caras, rostos estranhos. Eu não sei se eu vou conseguir decorar de todo mundo aqui. Vamos tentar marcar o rosto da Kim. A Kim, ela parece com essa outra aqui também. Não, não parece não. A Kim nem tem nome lá também, é só colega de quarto. Peguei. Sim, você conseguiu. Obrigada, linda. O comprometido é que está em minha mochila. Agora é hora de ir. Já estou atrasada. Pô, também tô atrasada, porque eu enrolei pra caralho. Olha aqui a sua gata maldita. Ela realmente tinha que fazer esse... Meu sapato? Que merda, hein? Olha que bonitinho. Pressione o Jota para mostrar. Ah, tá. O Jota já vai direto para as notas. Eu prefiro apertar a TEP. E é, eu tenho uma nova mochila. Para de ir para a escola. Espero que eu possa chegar a tempo. Ah, vai que eu queria dormir em vez de ir para o colégio. Tá, chega. Vamos para o colégio. Gostei de apanhar dela. Ah, eu posso abrir o inventário aqui. Botar o mototaxi e olhar o outro lugar. Mas eu não quero fazer isso, não. Eu vou a pé para o colégio. Quero caminhar. Quero conhecer. As ruas. Os locais. Apesar que ele vai teleportar, né? Eu acredito que ele vai teleportar. Que legal a cidadezinha. Vamos para o colégio. Escola pública, avaliada como 4 estrelas. E até site. Olha, fotos. Tá bom. Tchau. Tchau.